Música Vai pra bola Thiaguinho no pé esquerdo Rasteira, mergulhou, goleiro soltou O toque, a bola vai entrando, Netinho GOOOOOOOL Do alto Jogada perigosa GOOOOOOOL Grrrro pro negro É do Motoclube Música O chileno vai pra linha de fundo, manda pra trás, rasteirinha Neto recebe de canhota, ajeita com a direita A bola sobra com o PEL GOOOOOOOL É do ABC GOOOOOOOL GOOOOOOOL Antu, Ceará Guilho Santos partiu de trás O goleiro Douglas saiu Pegou Douglas É, é o time do Fortaleza Guilho Santos escolheu, atirou GOOOOOOOL! Do Porta Rosa! É do Tricono do Vicia do Porta Rosa! Até Carlos não colocou essa bola direto pro gol, hein, cara? Acho que não deu pra chegar, Vitor, né? Não! Olha o que fez o Saulo! Olha, que coisa linda o Saulo! Ele ia... Matou no peito, segurou, foi pra frente, caiu, soltou... A bola escapou! Tchau, tchau!